Você vai fazer a prova da PRF, está sofrendo com a matemática? Então, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira, e nesse vídeo eu dou continuidade à nossa série de como aprender matemática para a PRF. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo, você vai vir aqui nos assistir. Agora, bora lá começar essa aula que está sensacional. Pessoal, se você está acompanhando essa série, você já aprendeu isso, mas se você não está, não tem problema. Sempre, antes de fazer qualquer questão, nós mostramos para vocês o método dos 50. Show? Mas, Renato, o que é o método dos 50? Gente, o método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler você já resolve 50% do problema. Sério, Renato, sério. Vamos lá, é só sobrear, vem comigo. A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma biblioteca que foram emprestadas em cada um dos seis primeiros meses de 2017. Seis primeiros meses de 2017. A partir dessa tabela, eu julgo o próximo item. Situação hipotética. Os livros emprestados no referido semestre foram devolvidos somente a partir de julho de 2017. Esses livros, né? E os números correspondentes às quantidades de livros devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética. Aí, que coisa linda. Já sei que o problema é de PA. É que o primeiro termo era 90 e a razão 30. Cara, ele deu o primeiro termo e deu a razão, ele deu tudo o que a gente precisa numa PA. Mas vamos lá, se tu não sabe, tu vai aprender agora. Nessa situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Ele está afirmando que mais de 200 livros foram devolvidos a partir de 2018. Então, vamos lá. Repara uma coisa. O primeiro termo dessa PA é 90. O primeiro termo dessa PA é 90. Já a razão dessa PA, pessoal, a razão é 30. Vou botar aqui que a razão é 30. Aí, ele está dizendo que mais de 200 livros só foi devolvido a partir de 2018. Ou seja, você começou em julho, tá? Até dezembro, ele está dizendo para você que até dezembro não foram devolvidos mais de 200 livros em um mês. O que você vai fazer? Você vai achar o valor de dezembro e vai comparar. Por quê? Se dezembro tiver sido 200 ou menos, o item está certo. Caso contrário, o item está errado. Beleza? Dezembro aí, nessa brincadeira, vai ser o A6. Ué, por que dezembro vai ser o A6, Renato? Não entendi isso. Me explica melhor por que dezembro vai ser o A6. Simples, ó. Faz no dedo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É o sexto termo dessa PA. Tudo bem? E aí, galera, existe uma fórmula para PA, tá bom? Tem uma fórmula para PA, mas deixa eu te dar o bisu aqui que tu nunca mais vai errar. Você quer achar o A6. Galera, se você tem o A1 e a razão, você acha qualquer termo. Você quer achar aí o A6. Lembra disso. O A6, qualquer termo, é o primeiro termo, é igual ao A1, o primeiro termo, mais... Cara, você conta quanto falta do primeiro para o sexto. Do primeiro para o sexto, faltam cinco. E aí, vão ser cinco razões. Por quê? Numa PA, quando ele diz que a razão é 30, ele está te falando que aumenta sempre 30. Então, o que você faz? O A6 é o primeiro, mais cinco razões. Deixa eu ver se eu entendi, Renato. Se pedisse, por exemplo, o A10. Como é que seria o A10? O A10 seria o primeiro, mas do primeiro para o décimo faltam nove razões. É sempre razão. A10 é A1, mais nove razões. Beleza? Não precisa da fórmula. Se você quer, por exemplo, o vigésimo termo, quem é o A20? O A20 é o A1, sempre vai ser o A1, mas do primeiro para o vigésimo faltam 19 razões. E assim por diante. Está legal? E assim vai embora. Show de bola? Maravilha. E assim vai se embora. Zero trauma, não é? Então, o que eu tenho que encontrar é o A6, que é A1, mais 5R. Show? Como é que vai ficar o A6? Vem comigo. Quem é o A1, galera? O A1 é 90, mais 5, vezes a razão, que é 30. Show? Então, o A6 vai ser 90, mais 5, vezes 30, que é 150. Quanto dá 90 mais 150? Isso daí vai dar 240. Zero trauma. Então, em dezembro, foram 240, correto? Em dezembro, foram 240. Ih, eu fiquei na frente aqui, somente a partir, tá bom. Baixo o material da aula, tá bom. Em novembro foram... Novembro não, perdão. Em dezembro foram devolvidos 240. Cara, ele falou que só em 2018 ia ser devolvido mais de 200 livros. Cara, em dezembro de 2017, já devolveram mais de 200 livros. Então, o nosso item tá o quê? Errado, acabou. Zero trauma. Item errado. E se embora pra próxima. Tudo bem? Zero trauma, não precisa se estressar aqui. Ah, meu Deus, essa é mais difícil. Tá aí, meu irmão. É isso. Beleza? Não se estressa. Vamos pra próxima. Próxima. Ó, a tabela acima apresenta o resultado de uma pesquisa, da qual participaram mil pessoas, sublinhei, a respeito do uso de meios de transporte na locomoção entre as cidades brasileiras. Com base nessa tabela, julgo o vídeo seguinte. A probabilidade, ó, já sei que o problema é de probabilidade, pegou como método 50 é poderoso? De uma pessoa selecionada ao acaso, entre as participantes da pesquisa, não utilizar o avião, ó, não utilizar o avião, em sua locomoção entre as cidades brasileiras é de 15%. Então, ele falou, ó, a probabilidade da pessoa não utilizar o avião é de 15%. Galera, vamos lá. Como é que você faz pra resolver probabilidade? Porque eu sei que você deve estar falando assim, meu Deus, probabilidade, já era. Probabilidade, galera, pra você resolver, você sempre vai fazer isso aqui, ó. Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total, beleza? Probabilidade é isso, é o que eu quero sobre o total. Isso que é probabilidade. Isso é probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Probabilidade é isso, beleza? Agora, você vai ver o que você quer. O que você quer encontrar? Você quer encontrar, galera, na real, quem não utiliza o avião. Quantos não utilizam aviões? 150. Então, a probabilidade de uma pessoa ser escolhida ao acaso e ela não usar o avião vai ser igual ao que eu quero sobre o total. O que eu quero? 150. Num total de quanto? De mil. Morreu. 150 de mil, o total é mil, beleza? Corto o zé, plus. Aí, olha que legal. A probabilidade de não usar avião, galera. Avião, ela é igual a 15 sobre 100. E 15 sobre 100 já é porcentagem. Por quê? Porcentagem é toda fração com denominador igual a 100. Então, 15 sobre 100 já é 15%. Show? Então, a probabilidade de não usar avião é 15%. Tá legal? Agora, ele diz, ó. Ele afirmou o quê? É de 15%. Opa! Certinho. Certinho. Então, o nosso item está o quê, galera? Nosso item está certo. Beleza? Nosso item está certo. Zero trauma. Matei aí. Vamos para a próxima. Beleza? Galera, também tenho um convite para você, tá? Semana que vem, de 8, escuta. De 8 do 6 a 14 do 6, vai acontecer a Semana da Matemática e RLM. Totalmente online e gratuita, tá? Semana da Mate e RLM. Totalmente online e gratuita. Então, não perca, cara. Participe você também da Semana da Matemática e RLM. Totalmente online e gratuita. Vão ser aulas sensacionais. Tá muito legal isso. Como é que eu faço para me escrever, Renato? Aqui embaixo tem um link. Nós vamos te ensinar nessa semana como você vai interpretar as questões, como você pode perder o trauma, que o trauma foi uma coisa que te colocaram, você é capaz. Qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e racionais. Nós vamos te mostrar tudo isso nessa semana. Então, não perca, cara. Não perca. Tá sensacional. Aqui embaixo tem um link. Clica, que tá muito boa. Beleza? E agora, vamos lá. Juga o item a seguir, relativo aos números naturais, números racionais e regras 3. Se uma TV digital tiver uma resolução de 1080 pixels de largura por 720 pixels de altura, então o quociente, lembra disso, o quociente é divisão, beleza? O quociente é divisão. Show? O quociente é divisão. Repete em casa. O quociente é divisão. Em pixels, da altura, ele quer o quociente da altura, pela largura. O quociente da altura pela largura, correto? Corresponderá a um número decimal que poderá ser representado por uma dízima periódica. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Ele quer o quociente, a divisão da altura para a largura. Então, você vai fazer... Vem comigo. Ah, isso não cai na SESP? Cai, cara. Tanto que está aqui. 720 divididos por 1080. É isso que você vai fazer, tá? Corta o zero. Show? Aí, você vai ter que fazer essa conta. 72 divididos por 108. Você pode até dividir aqui por 2, tá? Uma hora você vai ter que dividir mesmo. Vai simplificando. Por 2. Aqui dá 36. E aqui vai dar 54. Maravilha? Ah, dá para dividir por 2 de novo. Cara, divide. Não tenha pressa. A maneira correta é achar o MDC deles. Mas assim, cara, vai devagar. 18. 54 por 2 é 27. Vou dividir por 2. Divide por 2. 18 dividido por 2 é 9. 27 por 2 é... Por 2, tá maluco? Aqui é por 3, pô. Tá doido, Renato? É, eu vi ali por 2. Tá maluco? Não, é. Aqui é por 3, pô. Dividir aqui por 3, tá? Beleza? 18 por 3. Vou logo por 9, tá bom? Vou logo por 9. Logo por 9. 18 dividido por 9 dá 2. 27 por 9 dá 3. Opa! 2 terços. Cara, se você sabe que 2 terços é uma dízima, você já sabe que está certo. Mas se você não sabe, divide. Você poderia ter dividido lá no início. Só que os números ficam muito grandes. Então, por isso que eu falei para vocês simplificando. Beleza? Então, vamos lá. 2 por 3. Não dá para dividir. Boto 0 e vírgula. 0 e vírgula aqui para poder botar o 0 lá. Show? Aí, 20 por 3, isso daí dá 6. 6 vezes 3 é 18, faltam 2. Já botei a vírgula, boto 0. Vai dar 6, falta 2. Boto 0, vai dar 6, falta 2. Ou seja, isso vai ficar acontecendo o tempo todo. Isso daqui, todo decimal infinito que se repete, é chamado de dízima periódica. Acabou. Tá bom? Todo decimal infinito que se repete, é chamado de dízima periódica. Então, o que ele afirmou está certo. Beleza? Então, isso que ele afirmou está certíssimo. Zero trauma. Show? Matamos aí mais uma maravilhosa. Zero trauma. Vamos que vamos. Lembra? Inscreva-se. Tá? Inscreva-se. Inscreva-se. Beleza? Inscreva-se. Bora lá. Eita, lasqueira. Questão de função do segundo grau. Meu Deus, função é meu horror e tal. Isso cai na PRF. Cai, cara. Por isso que a gente vai falar aqui. Vamos lá. Tendo como referência as funções, aqui estão elas. A função f de x é decrescente. Ela é decrescente. No intervalo de menos infinito a cinco meios. E crescente. No intervalo de cinco meios. A mais infinito. E aí, e aí, e aí, e aí. Como é que vai essa parada? Como é que vai? Ai, Jesus. Aqui, galera. Do jeito que está, você já nem precisa fazer mais. Por quê? Por que não precisa mais fazer? Fechada. Não tem como fechar o infinito. Então, já está errado. Olha o detalhe. Por quê? Esses são intervalos numéricos, tá? Intervalo numérico. Só vou dar uma breve revisão aqui. Aqui. Isso daqui são intervalos abertos, tá? Representação de intervalo aberto. Já vou te explicar o que é intervalo aberto. Isso daqui é representação de intervalo fechado, tá? Intervalo aberto e intervalo fechado, beleza? O que é que significa intervalo aberto? Quando eu boto assim, ó. Menos 2 e 3. Eu estou dizendo que esse daqui é aberto em menos 2. E esse daqui é fechado em 3. O que eu quero dizer com isso? Que o menos 2 não pertence a esse intervalo. Já o 3 pertence, tá? O menos 2, ele não está no intervalo. O 3 pertence. Toda vez que é fechado, o número pertence. Uma vez que ele bota que o mais infinito, isso daí está indo ao infinito positivo. O mais infinito é fechado, não tem como. Por quê? Não tem como fechar o infinito, tá? Então, já está errado. Mas eu vou te ensinar a teoria por trás disso. A maneira de resolver. Isso daí foi o detalhe. Show de bola? Vamos lá. Toda função do segundo grau... Deixa eu botar aqui. Vou botar nesse canto aqui. Muito cuidado que função do segundo grau o céspede vai só no detalhe. Toda função do segundo grau, o gráfico é mais ou menos desse jeito. Como o A ali é positivo, tá? Vou fazer um esboço de um A positivo. Beleza? Por que o A é positivo, né? Ele quer a função F. O A é o que está aqui. Beleza? Aí você tem que saber essa carinha. Se você sabe essa carinha, você se dá bem. Maior que zero. Menor que zero. Show? Feliz ou triste? Quando o A é maior que zero, pessoal, ele faz isso aqui. Sempre onde eu corto aqui é o C. Aqui é X1. Aqui é X2. E aqui é o X do vértice. É o vértice. Dá para parar. Pessoal, repara uma coisa. A função do segundo grau, ela é... Num pedaço dela, ela é decrescente. No outro, ela é decrescente. Aqui, ó. Da esquerda para a direita, sempre. Desceu. Viu de amarelo? Desceu. Agora eu vou botar aqui de verde. Subiu. Então, como você vai saber se ela é crescente ou ela é decrescente? A partir do vértice. Então, você precisa encontrar ali o seu X do vértice. Ele está falando. Ela é decrescente de menos infinito até 5 meios no X. E ela é crescente de onde? De 5 meios e tal. É isso que ele está dizendo. Então, você vai achar o X do vértice. Sendo o quê? Para você achar... Deixa eu tirar daqui essa carinha. Vou botar a carinha aqui no canto, tá? Para ficar organizadinho. Sendo o quê? Para você achar... Só que, olha só, eu já te dei o poder para você já matar a questão rápido. Para você achar o X do vértice, você precisa do A, do B e do C. Então, vamos achar o A aqui. Quem é o A? O A é 1. Porque o A é quem está com a letra ao quadrado. Quem é o B? O B é menos 5. E quem é o C? Ele é 4. Então, o momento que eu achar o X do vértice, eu consigo matar a questão. Tranquilo? Vamos lá. Vamos matar. Vamos achar aqui o X do vértice. Como é que é a formulazinha do X do vértice? É menos B sobre 2A. Zero trauma, né? Menos B sobre 2A. Essa é a formulazinha do X do vértice. Quem é o B? Menos 5. Então, vai ficar menos menos 5 sobre 2 vezes o A, que é 1. Maravilha! Agora, pessoal, menos com menos dá mais. Então, isso é 5 meios. Então, a referência é mesmo 5 meios. Como o A é positivo, quando vier de menos infinito, em aberto e menos infinito, até fechada em 5 meios, ela é decrescente. Aqui ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Por que ela é decrescente? Porque vai estar nessa parte amarela. Aqui na parada, é o menos, é o 5 meios. Aqui é o 5 meios. Então, quando ela vem aqui do lado amarelo, ela é decrescente, que está descendo. E quando passar dos 5 meios, ela vai ser o quê, galera? Ela vai ser crescente. Beleza? Crescente. Acabou. Fechada esses 5 meios. Estou aberto em mais infinito. Beleza? Ela vai ser crescente. Beleza? O item está errado por quê? Porque ali não é fechado. Ali é aberto. Então, o item está errado. Por isso que o nosso item está errado. Zero trauma. Beleza? Por isso que o item está errado, porque não é fechado. É aberto. Tem que ser aberto. Caraca, o detalhe é. CESP é só no detalhe. Tá bom? E se você seguiu o que eu estou te ensinando, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o André, cara. Ele segue o método e tem resultado. Olha só. Olá, mestre. Sou muito grato pelas aulas maravilhosas que eu tive com vocês. Sem dúvidas nenhuma, vocês são os melhores. No ano de 2019, obtive duas nomeações publicadas. Fui nomeado na Guarda Municipal de Volta Redonda, 25º lugar, na ampla concorrência, e no concurso da Prefeitura do Rio, agente educador. O cargo teve 77 mil inscritos, e hoje eu ocupo. Concurso de agente educador, depois procura a prova aqui no YouTube, nós fizemos a correção. Prova carne e cera. Vocês me ajudaram a realizar um sonho e conseguiram botar a matemática e os racionais na minha cabeça. Para fechar com chave de ouro, ainda aguardo mais duas nomeações, uma no TRT e outra no TRF. Muito obrigado por tudo e que Deus continue abençoando profundamente a André Nascimento. André, nós que agradecemos poder participar dessa fase tão importante da sua vida conquista do cargo público, do sonho. E o método MPP é o melhor para o André e pode ser para você também. Assim, você pode vir estudar com a gente pelo nosso curso para PRF. Você está nesse caminho aqui sofrendo. Você. Está nesse caminho aqui. Só que para ser aprovado, você precisa chegar lá. E você sabe, mais do que não, que matemática é a pedra. Racionais de matemática, matemática como queira, é a pedra. Muita gente vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, às vezes nem chega na aprovação. Você precisa, na real, da ponte, aquilo que vai otimizar seus estudos e fazer você chegar lá. Isso é o nosso curso. É o que faz você chegar lá. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica, vem assistir uma aula do próprio curso e eu te aguardo nas aulas do curso. Nas aulas do curso. Show de bola? Tranquilo? E agora, minhas redes sociais estão aqui. Siga as redes sociais do Matemática para Passar, que em junho, toda quarta, às oito e dois, tem live no Instagram. Live no Insta. Há qual Insta, Renato? Matemática para Passar. Beleza? Quarta, oito e dois. E é sem gravação e sem replay. Beleza? E aqui está a mensagem. Cada minuto que passa é uma chance para mudar tudo para sempre. Então, não perde, cara. Cara, me lembra disso. Cada minuto que passa é uma chance para você mudar tudo para sempre. E vamos mudar para melhor. Faça o seu melhor que o seu melhor eu tenho certeza que você vai arrebentar. Deixa eu aparecer aqui de novo. O seu melhor eu tenho certeza que você vai arrebentar. Beleza? Faça o seu melhor sempre. Show? E se você quer ser avisado de todos os nossos salões ter lives exclusivas só para quem está no nosso canal do Telegram, entre no nosso canal do Telegram. Além de descontos exclusivos, questões exclusivas, então entre no nosso canal do Telegram. Onde é que está o link, Renato? Aqui embaixo na descrição tem o link do nosso canal do Telegram. Então entra aí para a gente continuar junto. Beleza, galera? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Semana que vem tem mais PRF, mas o MPP não para. Todo dia tem live aqui, vídeo. Então, bora aprender que aqui é o caminho rumo à sua aprovação. Até a próxima. Tchau.